Cinema em Foco Oferecimento Agora é hora de cinema em foco Com Felipe Brida Olá, hoje quinta-feira Para você passar um bom final de semana Diante da televisão Eu trago dica de filmes lançados Este ano e no final do ano passado Pela Universal, Paramount E Sony Pictures Tem filmes de vários gêneros Para quem gosta de um bom cinema Vamos começar com O Retorno de John Henry Com Kiefer Sutherland O seu pai, Donald Sutherland E Brian Cox Além da Demi Moore O filme é de ação com o faroeste Outra boa produção da Universal É assumindo a direção Com o vencedor do Oscar Ben Kingsley Que interpretou Gandhi no cinema E a indicada Oscar Patricia Clarkson Numa comédia bastante inusitada Sobre amizade Tem Glória Diva Suprema Um filme que ganhou vários prêmios internacionais E tem roteiro de Sabina Berman E conta a história De uma das maiores ícones do pop mexicano Que é Gloria Trevi Tem Sally Field Voltando com tudo No filme Doris Redescobrindo o amor Uma comédia romântica de 2018 Que também participou De muitas premiações em festivais Para quem gosta de filme Com uma boa trilha sonora Tem Mundo Ordinário Com Billy Joy Armstrong E Selma Blair Além de grande elenco E o filme conta com a música Escrita por Billy Joy Armstrong Que é do Green Day É um drama musical Sobre amizade e superação E por último conheça uma excêntrica família em Família Roller Com um grande elenco Com um filme que foi selecionado para Sundance E também no festival de Los Angeles Os astros do filme são Charlie Day Richard Jenkins Que foi indicado ao Oscar Anna Kendrick Também indicado ao Oscar E John Krasinski São esses alguns dos filmes do grupo Sony Pictures Que foram lançados recentemente Tenha uma boa sessão E até a próxima Hervi выводa o filme! Obrigado.